Boa noite a todas Boa noite Boa noite a todas, para não deixar de falar com ninguém Para quem não me conhece ainda Meu nome é Gisele Almodó, Bala Chapelle Pereira de Fone A família de fone está aqui presente, a família séria do Macaraú Este nome vale mais para o cartão de crédito É só chegar lá e dizer de fone Aperto lá, Macaraú Pode chegar ao inglês Bem-vindos ao nosso cabaré Boa noite a todos Seguinte A gente dessa vez está saindo do quê? Está saindo do Marginal, está invadindo o Salão Nobre E a noite de hoje é dos Cisnes Negros Não é isso? Um brinde Certo O som de saco Ainda Em meus ouvidos Aquela imagem A gente doar Tão dentro de um vestido O apartamento vazio Só lembranças Só lembranças Cantar, ouvir Na noite Na noite fria Me libera Me libera uma lua E eu volto pro asfalto Sem saber Qual é a tua lua Mais alto Mais alto em meus ouvidos Ouço Ouço os sombros do Sars E eu imagino ver você Me libera Daquele pato Essa música é de autoreiro Fernando Mery E do saudoso Querido dramaturgo Autor Compositor Eurico Bibar Mais conhecida na voz Da diva cearense Marta Aurélia O volume da vitrola Descontrola Meu ciúme Me acende a saudade E me traz O teu perfume Fantasma Bela noite Me libera Uma lua E eu volto Pra asfalto Sem saber Qual é a tua lua Mais alto em meus ouvidos Ouço os sombros do Sars E eu imagino ver você Desde Daquele pato